Cheiro caro Carinho, louca, cara Nossa Olha, esse aqui tá barato, hein? Quer comprar um pra comer? Oco, abacaxi, cereja com mican, só mican, esse aqui é abacaxi, momô, só momô? Você não quer momô com cereja? Eu não gosto da laranja, tem gosto estranho, eu gosto desse também Meia, meia? Ok Olha Que alga grande, né? É, então, é uma tiraça, né? Normalmente eles vendem ela quebrada É, vende de pedaço Esse aqui é proibido pegar aqui nas beiras E o neão da manhã, né? É, cheiro aí É Olha o rato, hein? Esse peixe Olha o faquete Ahhhh Nossa, olha o que eu tô sempre deixando Acho que já era, né? Não Já foi, hein? Agora aqui a comida do rato Então aqui, por favor, já era sustentar Tá muito bem V academia e a filha E a filha Um modo de feire Donuts? A CIDADE NO BRASIL Não sei o que você quer É pão com... esse com queijo? cheese e pão humm só um cheese perfeito vou pegar um desse bolo de morango bolo de morango bolo de morango tem um bolo de morango pequenininho né mas é muito mais caro olha esse aqui bolo de morango ah não, pão com morango pão com morango porcaria tem que comprar uma gatinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí sem b né sem b né e aí e aí e aí e aí olha tem o que você gosta quer levar um? não batata caraca olha o preço de som convéia torradinha olha isso muito caro muito caro tem bolo humm queijo e aí foi aqui que a gente comprou da outra vez é então olha aqui ó tem a blusa que eu comprei ó é a blusa que a gente gosta olha aqui ó o conjunto ó não é não é é a calça e a blusa cor diferente? não é porque a gente passa a mão claro que não é a cor de outro tem mais escura tem mais escura é pra que tenha aqui ó essa e essa é é que vendeu as outras ok ok e aí e aí e aí e aí e aí podia pegar uma calça daquela de moletom pro Gustavo é essa aqui? é e você? pode ser assim que cor? qualquer um nossa parece que cabe em você nossa é calça de moletom não pode ficar agulidada no corpo né ela tem que ser grandinha mesmo então leva olha e ali você sabe que isso aqui é quente tá bom vamos usar agora e vamos usar no próximo verão no próximo inverno no próximo inverno acho que é só né lá não né você vai comprar alguma coisa pra você tomar? olha que bonitinha olha que bonitinha tem com laranja que coisa que eu gosto é eu achei que aqui tá muito caro as coisas você não acha? e o Trel é um mercado barato né? o leite que a gente paga 135 ó 189 tem água quente no carro? a gente pode comprar um lamen tomatinho? não tomatinho dali parecia que tava risca mel com é melhor você não tomar suco de mel com limão não nossa é bom você ficar com sede vem amor vamos você não você vai ficar com sede coitada caralho 300 yen a garrafinha vai tem água lá no carro tem água lá no carro não tem funcionário nos caixas a gente tem que pagar a nossa própria compra o funcionário só é pra ficar olhando se der algum problema tá se for andando pra ajudar se a gente tem que cuidar a gente tem que cuidar oi 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 Ok 映片 1点 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 同一商品です 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 Acabou? Acabou Ok, o que é? Vou colocar o canel aqui Não sei, já era uma rodinha toda aí A gente vai precisar tomar uma bebida, não perdeu Ok 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 Aí aqui deu a comprinha Que a gente comprou, né? Pode ir lá fora, né? Foi Eles colocaram aqui essa etiqueta Que já passou pelo caixa Que tá aqui tapada Ah, eu gosto desse, ó Carne com pão, quebabe Vou tomar a entrada aqui Olha lá Esse aqui é o Trial Aqui em Guma Pé de Kiril Vou finalizar aqui Ó, gente, eu vou finalizar Vou tomar no café da manhã Com essa coisinha que eu comprei E mais pra frente tem mais vídeos Segue a gente aí Até mais Tchau